Esse é o momento onde os pelotões são deslocados para as suas oficinas. Então muitas vezes eles têm esse encontro na pista. Agora nós vamos acompanhar esse pelotão aqui passando. Aonde quer que vamos, todos querem saber, quem somos nós, de onde viemos, a eles iremos. Nós somos a primeira cita, e lá na companhia, de muita vibração, e que é meu irmão. Não bota a cara não, se não estiver me ouvindo, eu canto bem mais alto. Mais autor, muito mais autor, muito mais autor. Esquerda, açor, esquerda, direito, açor, esquerda, direito, açor. Esquerda, açor, esquerda, direito, açor, açor, açor. Quando eu era menino, a minha mãe sempre dizia.